Música Olha, PP7 Lima Bravo Marcelo Lemos Pela sétima região do Brasil Nordeste Marcel Alagoas Olha a altura que já está de póla E ainda vai subir mais esse mastro aí O que ele quer derrubar é tudo Ele não quer saber nem do vento nordeste Quando bate aqui na beira de praia A altura da torre 15 metros só de ferragem de torre E ele está subindo mais ainda o mastro O cabo é doido mesmo Está pintando ali, apertando na alavanca E subindo o mastro Está bom aí, né? Tu quer subir mais para onde aí, hein? Era bom encaixar essa base final dela Num interlaçado desse aí do meio Tem algum aí mais acima dessa daí? Tem não, né? Tem coisa de um palmo só acima dessa, né? Está alto para caramba Ali, olha, só aquele mastro ali Ele tem Tem sete metros aquele mastro Porque ele tem uma peça soldada acima A antena vai ficar uns 19, 20 metros de altura A altura está até umas horas, hein? Começou uma dipolo Apontada aí para o lado da Europa Sai um pouco de África Sai um pouco de tudo nessa posição aí É a melhor posição que dá a melhor estacionária Antes Quando ela estava mais baixa Eu conseguia fazer 10, 11, 12, 15 Com essa anteninha aí, ó Não sei agora Com essa altura toda Como é que vai se comportar, né? Eu mudei todo o cabo Cabo novo Data link 95% de malha RG58 É do fino Mas para a HF Dá de boa A antena de 80 metros Está ali no chão Não dá para ver Mas A gente vai subir também Se der tempo Vai subir a de 80 metros também Tenta pôr esse final do cano Já nesse entrelaçadozinho aí Agora eu estou achando Que está muito alto, Lemus Quando bater o vento aí Estou até com medo Esse é o lado da escada A gente vai ser tudo pintado Ele estava raspando aí Um monte de cascalho Aqui é a antena de 80 metros Aqui é um cabo RG213, né? O balão da DS antenas Você acha que a gente sobe Essa antena de 80 hoje? Hein, Lemus? Porque se for subir Eu já vou ajeitar o balão Aqui embaixo Pronto Vou parar aqui Para ajeitar aquele balão Para passar fita Líquida, né? Isolante Deixar ele trabalhar aí E vou ajudar aqui embaixo E aí E aí E aí